Seja muito bem-vindos ao Agora é Tarde! Muito bem, o programa de hoje está sensacional. Assiste com a gente, que tá bacana. A gente conta com a sua audiência. Hoje, olha só, notícias. Vamos às notícias já, Marcelo? Vai, fala tudo, eu quero ouvir. Você tá bem? Eu tô joia. Tá joia? Você tá joia? Eu tô com um pouquinho de prisão de ventre. Então, se eu der uma levantada, você sabe o que é. Que legal, bacana. Espero que você não faça cagada no programa. Não, não, eu comi bastante queijo. Ah, queijo. Queijo, é, queijinho dá uma segurada no intestino. Eu também. Eu concordo, eu também. Vamos agora às notícias. Hoje foi anunciada a tão aguardada lista de jogadores que vai disputar a Copa do Mundo pelo Brasil. O Felipão anunciou os 23 convocados. Foram pouquíssimas as surpresas, né? Alguns nomes que chamaram a atenção foi o zagueiro Henrique, do ex-Palmeiras, e atualmente o Nápoles e o Jô. O Jô foi convocado. As pessoas achavam que não ia ser. Inclusive, já mudou o penteado, uma coisa meio Neymar. Dá uma olhadinha como é que ficou o cabelo dele. Oi! Ficou bacana? Muita gente ficou chateada porque o Robinho não foi convocado, o pessoal queria ele na seleção porque é um jogador que traz alegria. Olha isso, Marcelo. Oi! Esses eram os motivos. É que eu tava vendo você na tela ali. Muito bonito, né? Tá feio, né? Tô feio. Eu sou judeu, né? Esse é cara, esse nariz. Mas olha os motivos pro Robinho estar na seleção. O pessoal falava nas ruas. Ele traz alegria pra seleção e ele é bom no pagode. Ah, graças a Deus. É só isso. É cultura, cultura é bom, né? Não, o cara joga a bola a vida inteira. Aí no auge da carreira pode ser substituído pelo CD do Catinguelê. Quer dizer... Nossa! É uma sacanagem. Mas era o CD do Catinguelê ao vivo, então vale mais com o Cristiano Ronaldo. Uma salva de palmas. Não, por favor. É Catinguelê ao vivo. Não é qualquer coisa, não. Tá? Catinguelê. E a gente já tem seleção, tá correndo pra ter estádio, mas de acordo com o prefeito do Rio de Janeiro, não vai ter cerveja. Não. Não vai ter. Tá proibida a venda de cerveja no entorno do Maracanã. Nossa, gin tônico então e champanhe muito menos. Nada, Marcelo. Nada pode. Mas eu, se fosse o torcedor, ficava tranquilo, porque droga também é proibido vender no Rio e continua vendendo. Então, compra aí. Não tem problema. Vai beber. Já em São Paulo, foi liberada a venda de bebida alcoólica no Itaquerão. Mas também, por quê? Porque vai ter jogo da Bélgica contra a Coreia. Então, aí tem que estar bêbado pra curtir mesmo, porque senão, aí não tem como. A cerveja belga, que eu saiba das melhores que existem. É, mas não no Itaquerão. Não, não. Ela não vai combinar. Mas que sacanagem que aí jogo ruim em São Paulo, né? Logo São Paulo, até que tem times grandes, tipo, sei lá, Palmeiras. É. Pensando bem, Coreia e Bélgica é um puta jogo, né? É. Puta jogo. Mais importante que a convocação, essa semana foi publicado no YouTube um clipe, presta atenção, um clipe com o título Clipe Oficial da Copa do Mundo. Dizia isso, acredita, eu acreditei. Dá uma olhadinha no que é o clipe, dá uma olhada. A festa na piscina tá bombando pra danar E a Copa já chegou e nós vamos agitar Coloca a cerveja na geladeira Toma acendeira a churrasqueira Quando o Brasil entrar em campo Neymar vai ser um encanto Tribo é um, tribo é dois Pra um lado e pro outro e pra frente e pra trás Chuta pra um, chuta pra outro Pra um lado e pro outro e pra frente e pra trás Olha o gol, olha o gol Vai Brasil e vai Brasil Pra um lado e pro outro e pra frente e pra trás Pra um lado e pro outro e pra frente e pra trás Que isso? Eu gostei, eu gostei Eu gostei Inacreditável, de um lado pro outro, pra frente e pra trás. Esse cara não tá jogando futebol, tá fazendo uma baliza, pelo amor de Deus. Eu gostei. Clipe oficial da Copa do Mundo, Mestre. É a simplicidade do brasileiro. É. Essa humildade bonita que a gente tem. Não, e de um lado, de outro, pra frente e pra trás é muito bom, porque não é a música da seleção brasileira, é a música do estacionamento do olho. Não, 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 não.